Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo a manifestação do diretor de futebol do Santos, Alexandre Galo, que fala sobre a arbitragem na partida de ontem, em que o Santos saiu vencedor, Santos 2, Coritiba 1. Olha o que o Alexandre Galo falou. Só queria dar um alô pra vocês, porque o Santos não consegue entender o que aconteceu em relação ao pênalti. Que foi dado pelo VAR, uma bola que estava saindo da área, no retorno nas costas do atleta, o atleta com a mão pra trás. O Santos não aceita esse tipo de lance e não aceitará. Faremos uma representação pela CBF, temos o maior respeito, tivemos lá, foram muito bem recebidos. Em relação ao pênalti, nos frustrou bastante. E também essa linha que foi traçada em cima do Marcos Leonardo no gol que foi anulado. Então eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que o Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar em detrimento do que aconteceu hoje. Não aceitamos nesse momento da competição um erro crasso como foi esse pênalti dado, mesmo com a presença do VAR, que nós respeitamos bastante. Seguiremos respeitando, mas vamos representar. Essa é a minha fala pra vocês hoje, ok? Boa noite a todos aí. Tá aí, Alexandre Galo e a sua manifestação referente à arbitragem do jogo Santos 2-Coritiba 1.